Maicon tenta roubar beijo de Isabela, mas leva fora no BBB 2019, imagem, reprodução, G-Show, fora do BBB 2019, da Globo, Maicon já tem audiência marcada. O mineiro será investigado por apologia a maus-tratos a animais e por zoofilia. Ele está sendo acusado por ativistas dos direitos dos animais, que recorreram ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Veja também, Oscar Filho assina com o SBT para trabalhar com Maísa Silva, o caso está sendo investigado pelo XVI G-Crim e apura crime previsto no artigo 287 do CP, fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Uma audiência preliminar está marcada para o dia 15 de abril de 2019, diz a nota enviada pelo Ministério Público ao Jornal Extra. Acompanhe tudo o que acontece no BBB 2019. Clicando aqui dentro do BBB 2019, Maicon revelou ter perdido a virgindade com uma bezerra. Ele também contou sobre uma série de brincadeiras maldosas que fazia com os gatos da sua rua. Os telespectadores se assustaram com as palavras do brother e repercutiram as declarações nas redes sociais. Veja também, BBB 2019, Rizy é vítima de assédio no reality, não podemos permitir que isso continue. Querendo ou não, acaba incentivando outras pessoas de maneira negativa. Ele precisa ser responsável pelo que diz. Estamos aqui para garantir o direito e o respeito aos animais, afirmou Randel Silva, ativista dos direitos animais, à publicação. Além do Ministério Público, o quinto eliminado do reality show também é investigado pelo delegado Maurício Mendonça, titular da 32ª DP, Taquara, do Rio de Janeiro. Após deixar o confinamento, o ex-BBB falou que não quer ser mal interpretado. Saí da casa há pouco tempo e estou tomando conhecimento de tudo ainda. Falei algumas coisas que foram mal interpretadas, outras erradas, e não quero ser mal interpretado novamente, disparou ele, que desmentiu ter perdido a virgindade com uma bezerra. Isso foi uma brincadeira e tenho a humildade de reconhecer que falei coisas erradas no programa, comentou. Comentários, interage a você também, seta para baixo, os comentários aqui não refletem a opinião do site e seus autores. Esta opção de comentário não publica automaticamente nada em seu Facebook, fique tranquilo.